Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária e hoje nós temos mais um episódio do Recomendação em Minuto, o vídeo que eu recomendo um livro em um minuto. Aparentemente vocês adoram esse quadro, é o que vocês sempre comentam quando eu trago ele. Então a gente taca ali stream, ajuda aqui porque o negócio anda difícil quando o assunto é visualizações. E se você é novo por aqui, sim, esse quadro é auto-explicativo. Como eu falei, eu recomendo um livro em um minuto, só que para o desafio ficar aí mais interessante, precisa ser um minuto corrido sem nenhum corte. Bora lá? As configurações de Fofice foram atualizadas. Aqui nessa história a gente conhece então uma costureira que é subestimada, que sonha em ter uma oportunidade para poder trabalhar com suas próprias ideias e suas criações e ser valorizada por isso. Por outro lado, temos um jovem príncipe que gosta de usar vestidos, que gosta de sair pela noite aí deslumbrante nas peles de Lady Cristalha. E esse príncipe que está à procura de uma noiva, porque ele é o herdeiro da Bélgica, né? Na verdade, quem está procurando uma noiva são os seus pais. Ele está mais preocupado ali em esconder o seu segredo, né? Então a gente vê essas duas histórias se entrelaçarem e uma amizade muito bonita surgir a partir daí, né? E gente, esse é realmente um livro assim fofíssimo, sensível, que surpreende e também que aquece o coração. Gente, e se não ficou claro, essa daqui é uma HQ com ilustrações assim muito, muito, muito fofinhas, tá? E o legal é que no final tem um extra onde a autora compartilha um pouquinho sobre a criação dos personagens, o que levou ela a escolher certos traços ou algumas características mesmo dos personagens. E eu achei muito legal de acompanhar, né? Como sempre eu dou aquela arrobadinha básica para falar sobre a edição. Então é isso, gente. Espero muito ter despertado a curiosidade de vocês, ter despertado o interesse de vocês. Eu duvido que vocês não tenham ficado com vontade de ler essa HQ a partir dessa capa, gente. Porque quando eu vi ela pela primeira vez eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Eu preciso ler essa história, sabe? Então espero muito que vocês tenham gostado dessa recomendação. Me contem aqui se vocês já leram esse livro, se vocês têm vontade de ler, se eu consegui despertar o interesse de vocês. Não se esqueçam que o link de compra para a Amazon sempre está presente aqui no box da descrição. Então se vocês vão comprar, pretendem comprar algum livro que eu recomendo, não se esquece então de tentar ajudar o canal sem pagar nada mais que isso. Não sei se vocês notaram, mas já estou com o microfone aqui, então as coisas estão evoluindo graças a vocês. É isso. Se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa também seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe com os amigos. Até o próximo!